Anderson, eu estava lembrando aqui, durante a semana a gente falou tanto na volta do Paulão, o Paulão estava se recuperando da Covid-19. No jogo contra a equipe do Corinthians, o Paulão foi reserva. Isso. E depois eu fiquei pensando, mas por que não colocaram o Paulão, que para mim é um dos melhores zagueiros do campeonato? Vinha fazendo um campeonato espetacular. Espetacular. Foi a opção do Chamusca mesmo, Anderson? Ou ele não tem condição depois de 10 dias? Opção do Chamusca. Opção do Chamusca. O Chamusca achou melhor da sequência ao Wanderson, que vinha jogando. Já o Paulão, como teve alguns dias de repouso por conta da Covid, o atleta vinha trabalhando, mas de maneira caseira, não com a mesma intensidade, eu creio que o Marcelo Chamusca tenha optado pelo Wanderson por essa questão. Pela questão realmente do ritmo maior. O Wanderson já vinha no embalo, enquanto o Paulão deu essa diminuída de ritmo por conta da doença. Rapaz, eu confesso o seguinte. Até estranhei, porque o Paulão é, dentro do que o Fortaleza joga, tão importante como é, por exemplo, um Vina para o Ceará. O Vina, quando ficou liberado daquele período de isolamento que ele pedia, ele já foi para o jogo. Eu imaginava que o Paulão fosse para o jogo. Aí a primeira reação cometeu o jogo, né? Ao olhar a escalação foi, opa, deixa eu ver quem está no banco. Aí estava lá, camisa 25, Paulão. Confesso que passou batido. Não, não estava no banco. Passou batido. Sinceramente, porque para mim, o Paulão recuperado vai para o jogo. Só se ele tivesse algum problema. Embora tenha que ser dito que o Wanderson no jogo desse final de semana não comprometeu. Não comprometeu, não. O jogo contra o Goiás foi muito mal, mas nesse jogo não comprometeu. Mas não, não, e liderança, referência. É muito o que a gente fala, às vezes, sobre o Luiz Otávio no Ceará. O Paulo é aquele jogador que, às vezes, nem joga tão bem, mas ele criou um respaldo tão grande que ele é uma referência de liderança técnica dentro do time. Bom, o João Paulo falou com a gente, o João Paulo que foi ontem o selecionado, o escolhido para dar entrevista coletiva, ele falou na ideia dele, na explicação dele do que é que faltou para o Fortaleza conseguir melhores resultados nas duas últimas rodadas que foram disputadas em casa. E o Fortaleza, de seis pontos, conseguiu apenas dois. A gente está criando bastante situações de gol. Está faltando a gente caprichar mais para a bola entrar. Creio que é só com o trabalho que isso vai acontecer. E a gente está trabalhando forte para poder, nos próximos jogos, conseguir criar e conseguir fazer os gols. Isso é bastante importante. Está aí. O João Paulo falando sobre as oportunidades criadas. Eu acho que é mais uma frase feita. Porque não foi... Talvez no jogo contra o Goiás isso valha mais. O Fortaleza teve algumas chances no primeiro tempo contra o Corinthians, mas não foi aquela coisa de martelar, de ter... Contra o Goiás, mesmo que a gente tenha tido aquela discussão, que os chamamos que poderiam ter sido mais ousados, tudo, o Fortaleza teve mais oportunidades ainda já naquela final do primeiro tempo daquele jogo. Deu e perde um gol incrível no final do primeiro tempo daquela partida. Nesse jogo do Corinthians eu já acho que isso não vale tanto. Vira uma espécie de frase feita para terminar. O Caio, eu estava também observando que o cara técnico tem os seus preferidos. E quem vai perdendo espaço, pelo menos nesse primeiro momento, é o volante Ronald. O volante Ronald, que ou era titulado com o Rogério Senna, ou era sempre uma primeira opção para várias posições ali... Ele chegou para jogar de volante e ele começou a ganhar espaço. Ele só não jogou dentro do medicão do Fortaleza de meia central. Ele jogou do lado esquerdo, ele jogou do lado direito, jogou com o volante na posição original dele e realmente meio que sumiu um pouquinho. Talvez volte ao radar com essa situação contra o Dom Marlon, que era um jogador que, principalmente para jogar do lado direito, ficou fazendo essa composição. E aí, sem o Marlon, a opção pode ser ele em jogos de mais dificuldade de técnica, enfim. Porque o Chamusca não fez, por exemplo, ainda não teve a opção de ter Ting e Gabriel Dias ao mesmo tempo, que o Rogério fazia algumas vezes. E eu sei que é duro ficar falando o que o Rogério fazia, mas quer queira ou não é um referencial de um trabalho de mais de dois anos. Existe uma forma de jogar, e principalmente em relação 2019-2020, muitos dos mesmos jogadores. Então não dá para desassociar tão rápido assim. O Anderson, óbvio, é uma pergunta que é muito difícil de você responder, porque a gente não tem acompanhado os treinos, né? Mas o técnico Marcelo Chamusca, ele começa a dar mais chances para alguns que estavam meio de escanteio, e menos chances para outros que tinham a preferência do técnico Rogério Senne. E durante esse tempo de dez dias que a gente vai ter, e agora jogando semanalmente, o Chamusca deve imprimir o jeito, o Chamusca, embora ele já tenha falado, e eu acho que é corretíssimo, ele não quebrar uma herança deixada pelo técnico Rogério Senne, né, Azevedo? Exatamente, até para poder também motivar esses atletas que vinham sendo, digamos assim, deixados de lado pelo Rogério Senne. Por exemplo, o Mariano Vazquez, jogador que a torcida pedia muito a sua presença nas partidas, e com o Rogério ele tinha poucas oportunidades. O Chamusca procura fazer isso até para tentar remotivar esses jogadores. Outro exemplo aí, o próprio Marcelo Boeck. Muitos diziam que com o Rogério Senne no comando, ele não renovaria o contrato, pelo menos até fevereiro, para ficar até o término da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, com a chegada de um novo treinador, normalmente acontece também o choque de ânimos. E a gente vê essa situação, atletas que tinham menos oportunidades, tendo mais oportunidades, e alguns jogadores que vinham atuando mais, ficando um pouquinho mais no banco de reservas. Mas o Marcelo Chamusca é um técnico que, segundo os próprios jogadores, tem agradado os mesmos, é um técnico bastante compreensível, é um técnico próximo dos atletas, os atletas se sentem à vontade para chegar, para conversar com o Chamusca, coisa que eu acho que com o Rogério Senne não acontecia, não.